Vamo lá da play? Vamo embora Não tenho costume de assistir essas paradas não Só nas live de vocês Acho que eu tô... Vou ficar infectado Deixa eu abaixar um pouquinho que tá alto que é uma porra aí Pronto agora tá decente também Boa noite Pecluiz Vou botar um outro vídeo aqui também Esse que eu curto Vamo temporada da China Temporada da China? Temporada da China, depois retipada pra outro país Temporada da Ásia então É, pode ser temporada da Ásia Só não pode ter daquela temporada do africano Não, vamo esquecer a terra do Barroã Não, a terra do Barroã já passou já A terra do Barroã dá medo Se eu baixar aqui não influencia no volume Que vocês tão vendo não Passou não, Blade Runner O volume é seu O volume é seu Caralho, isso aí tá bonitinho Tem aquela francesa né Eu não sei isso aí Exatamente É, isso aí o cara come O cara vai no Shiny Box Pede um bicho desse Arronha-chapa Será que o Pit Stop tem o Arronha-chapa O problema é que ele tá assistindo E daqui a pouco chutar um Tá brincando Aí também né É a bicho que não cumpriu ontem ali ó Viu? Eu vi de fininho foi Ele tava ali rodando, ninguém viu Caralho Viu rapaz E saiu o canal vivo porra Fascinante Ó Nem viu Não, bonito pra caralho Um dólar Olha o preço ali Um dólar porra Tá bom mesmo Dois dólar tá bom pra caralho Dez conto Assim, dez conto que era pegar uma quentinha Graúda aqui por doze reais na verdade Mas Tudo bom Rodrigo Dancing Bacons Vou dar uma sacada Tofu fedorento Tofu Tá sempre Pois é Tá bonitinho velho Tá ruim não Tudo ótimo Rodrigão Tá bonito mesmo Se você já fosse preso ou ele é velho? Ó Samirira A gente tá vendo comida da sua terra pô Ele mora na China O Samirira é chinês pô Caralho Vai vai Macaxeira frita isso aí pô Que Nick maravilhoso velho Joãozinho da escuridão Polenta frita Cara, polenta frita é gostoso velho Eu tinha um preconceito Eu nunca comi velho Me falam muito disso aí É gostoso velho Por incrível que pareça Olha, mostarda e mel ainda Isso parece torrada Será que é crocante? Será que vai fazer... Não sei irmão Macaxeira frita é bom velho É boa caralho Eu gosto Moti grelhado Quero ver os animais No meio de... Tá muito bonito Vamos... Calma... A gente tem que chegar na parte mais underground pô A parte... A parte menos gourmet Hoje não Porque hoje tá desfocado o time O breakthrough O breakthrough Tá foda isso aí pô Eu tô querendo parar de comer Se tão mostrando comida bonita Tá foda Diminuí Tem que mostrar que negócio diferenciado Cadê As caldoibura aí Daqui a pouco a gente chega pô Calma aí Calma aí Calma aí Chega já O bicho é o Avini Tem que chegar devagar né velho É o Avini pô Ele vai piorando Vai descendo De acordo com o momento Vai descendo de acordo com o momento E aí HLB Boa noite Cara faz tempo que eu não vou para o cinema Mas eu tô com duas entradas aqui Mas não é para os filmes não Filho da puta Aí é... Galera não é foda né bicho É... Não... Eu já sei madruga Tome no cu Tá? Caralho aí É tudo um dolinha velho Não é porque quando o dólar tá abaixo O cara faz sucesso aí na China Pô mal dólar assim Pô Eu sei pô Mas quando o dólar abaixo O cara faz sucesso aí Aí é carne de avestruz É não é... O que foi mal é... Lagosta Porque eu vi o... Ostre Ostre Eu vi ostre e falei assim Avestruz Com desconto o cara cobra uns... Com desconto eu sou o próximo Moto Setung porra Com desconto o cara pega uns pastéis chineses ou Blade Runner Já... Já assisti Pô Lembra de Eurotip Eurotip Lembro Que o seu cara deu 5 contas lá pro... A moeda do cara abrir pro próprio negócio O... O lance... Você lembra da época que o pastel chinês fazia sucesso pra caralho Todo lugar tinha um lugar que... O pastel chinês Sim, pô Claro... Caralho Pô, mas isso aí é alto nível Você escolher fresco na hora Lá no... Lá onde eu trabalhava antes No... Mata na hora Na Boa Vista Na Avenida Boa Vista Quando a Boa Vista Tem muito... Muito... É... Restaurante chinês, tá ligado? Muito mesmo E eu achava engraçado que eu dizia que ia nascer o ser humano perfeito lá Porque tem muito angolano vendendo jóia E tem uns chineses fornecendo alimento, tá ligado? Se um dia um conhecer o outro, pô Vai ter um carabão dos escorts por onde conta O chinês não aguenta não Que isso? Não aguenta não, pô Puta que pariu Eu quis saber que foi lá Não aguenta não, pô Mas o ser humano perfeito, véi Tá ligado? Mutação Quando os caras vão falar Vamos fazer mutação Pode ser que ele vive, pode ser que ele não vive É tipo isso Não vai dar certo Você já viu um pornô asiático? O cara com uma rola do tamanho de um dedo midinho Quando bota lá a mulher vai dar um... Imagina um angolano com uma lapa de pica do tamanho de um sapato Ia aparecer aquela música Solinho agressivo, tá ligado? Um sapato não Um sapato social, né? Que não é qualquer sapato Um sapato social é grande Aquele que tem um sininho de cor em cima Tô percebendo que a galera que tá aí sentado na live Tá todo mundo apertando o toba na cadeira aí Que eu tô percebendo Bagocha fresca, assassinamos já Falou em sapato grande E os cara free tá lá viva mesmo e foda-se, né, véi? O rei isso tá dando uma porra Isso tá muito bom, véi Meu amigo Isso aí tá bom, véi É, pois é, né? Aí botou no forno Nunca me envolvi não, Blade Runner Véi, eu queria ter aquela imagem que era... Tá ligado? Aquele tipo... A seleção de camarões, seleção de Brasil Os cara... Aí tipo... Seleção de camarões era os cara com os relógios embaixo, pô Eu não acho essa foto, véi Tá ligado? É, véi Véi... Era do caralho aquela foto, véi Eu não acho essa foto, véi Véi, mas cara, isso... Se você for no centro, você vai ver os cara, pô É prata, relógio pra caralho, porra Caralho... Só isso aí rodar tranquilo, né, pai Ô Vitor Oi, doutor Boa noite, bebêris Boa noite Boa noite Boa noite Como é que tá, meu avô? E aí, gostosa? Eu estou otimamente ótimo Fico feliz Vitor É... Pra você... Na live aí, pra gente poder fazer a escolha do nome do doce do Luffy, né? Sim Eu pensei que Michael Jackson já estava definido já Não, Michael, ainda não Mas daqui a pouco... Deixa eu terminar esse vídeo aqui, que a gente faz a... Tá bom, tá bom Quando você tiver com o tempo, aí nós fazemos... Já juntei todos os nomes aqui, eu vou mandar pra você E a gente faz, escolhe o mais apropriado Doutor, você botou coxurros? Não, é só a sugestão Meu palpito é coxurros Pronto, certo, eu vou colocar aqui Eu não gostei não Não vou meter aqui Caramba, até a ostra vai na brasa, velho Não, meu amigo, é churrasquinho pesado agora Agora o da lagosta do rascito O ostra na brasa é novidade pra mim, velho Só lá pra teco Essa família eu vou ensinar pra galera Porque o ostra na minha área tem, velho É, ostra é geralmente... O ostra não é marisco não, viu, Té? Relaxa, velho É foda, velho Caralho, essa aí veio quem? Cuidado, dona China É Cuidado aí, ô Como é o nome, Ibura? Coxurros Não é uma coxinha doce? É o coxurros, porra Nem tem nada a ver com churros, Ibura, o negócio Não é doce Mas o que que tem a ver de churros? Churros é salgado Rapaz, depende do lugar O que é isso, Bahia? Caralho, Bahia Churrasco de caçaco Caramba, velho Não, os cara comem isso com cachaça, ô Jampa Aí, ostra na brasa Eu não tenho coragem de comer ostra, não, velho Cara, ostra é muito bom, velho Ostra é bom pra caralho Ela bem cuidadinha Isso é massa O problema, o meu medo é quando vem salmão nela, tá ligado? Ah, não Quando vem salmão com ela? Se tiver salmão, se tiver salmão lá Se tiver salmão nela é tudo Ostra é bom pra caralho Agora sim, olha o M&M do cara lá o que é É O Prevespa Agora sim, porra O bichão chega a babassururu, velho, pra ir Isso aí Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho A carga criança quando sai pra catar É, isso aí eu nem quero nem a pau Isso aí Só se for muito saboroso Porque a aparência tá foda Nem, nem, nem Isso parece aquele matelinho de dengue, velho Você tá doido, velho Olha aí o miojo feijoada Olha açaí aí Isso aí é aqueles bichos que quando chove aí Aparece um monte grudado no muro, pô Ah, chá de cabidela Bahia, a gente Da outra maneira que a gente fez Mostrando as coisas da China A gente O Ibura A gente chegou num momento Em que o que tiver lá Se não prestar cru, aça ou guiza Exatamente De algum jeito tem que ir É, tudo tentativo mesmo, Bahia Pô, eu odiei cru Aí o caba frito Aí frito deu nó Aí guiza, tá ligado? Não deu guisado Caralho, velho Ah, isso aí eu conheço Rapaz, minha pequena Bateu o olho aqui e falou o nome Como é o nome? Fala aí Bubble Team Rapaz Manjadora, ó Sabia lá que perde era isso Isso aí não é ruim não, pô Aproveito Eu tenho até medo quando eu vejo um negócio normal assim, ó Agora banana Vamos lá, como é que eles vão estragar essa banana? Pera aí, Bahia Pô, Bahia Ah, a gente tem que ser sincero, né? E o bicho tá com um copo de breja lá atrás, ó Rapaz, boa tarde não, boa noite, Bifão Sim, Bahia, sim, desculpe, Sando O bicho alisou tanto, 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 agora deu certo, a massa foi fura Pois é Ah Por enquanto, normal, pastou de omelete Tá comestível Tá comestível Nada errado, né? Relaxa Vamos seguir com o ferro aí Pô, puto que eu tô com essa festa de um soluço e um pigal, velho Beber água não resolve não? Pera aí, quando eu tento tirar o pigal, dá doideira Ô, Vitor, me disseram, pô, que soluço se passa com um susto Abre sem querer teu Nubank aí É, doide, velho Vai se assustar pelo excesso, né? Excesso em... Tomara Deus Excesso em conta, filha da p*** Eu antes de abrir aqui o chat pelo celular, eu abri sem querer o Nubank, porque os dois são roxinhos, eu fiquei triste Rock Donner Chine não, viado, não te peguei caju quente, não Rapaz, pastou de omelete com banana É, até que tá legal, não vou mentir que eu comeria, é tranquilo É, vai rogar agora o que? É, o caramelo É Cartola chinesa, né, velho Agora ainda é um marshmallowzinho ali, eu acho Tomara, velho Espero que seja Pastel de banovo Banana, ovo e marshmallow, ó, coisa linda Rapaz, o Bahia, ele come pouquinho só, Michel Me fala que o Bahia é comendo as coisas mais lindas do mundo, velho Que é tudo bem certinho Caralho, que fofinho Ó Isso aí parece ser bom, velho Isso parece bom mesmo Isso aí eu encarava Camarovo, olha aí, ó Camarovo Bom nome, bom nome Bom não Olha, Vitor, eu tava contando o dia que eu comi Bonito é o Johnny se alimentando, você tem que ver, Michel Tem que filmar naquele da Fioscaria, pô Vitor, eu tava contando nessa quarta-feira, pô, o dia que eu comi uma coxinha de ovo, velho Cara, o Ramonio comendo até que é normal, velho, não é aquelas loucuras todas não, ele é gordo de safadeza, velho Mas o Johnny, o bicho era, ele era gordo por um motivo mesmo Rapaz, no rodízio o Johnny ainda com dois pratão, fiquei impressionado ali, velho O farol, farinha, o caralho, pô E não tinha espaço pra uma abacaxi, nem uma rodela de inhame Aí jogou, então, é rodela de banana e abacaxi, eu digo, o bicho é bom mesmo, velho Opa, só faltou duas jocas de sobremesa É, você que perguntou, Binho, você tá bem, velho? Uma lasanha de sobremesa, pô, macho Pra comer não tem distinção, não, velho É comida, eu vou fazer Se tiver na rua aí o Tefis com fome Ô, Jardim, ainda tem aquela foto do prato do Fábio, velho, que tinha pirão, sushi, a peste toda Tem um não, velho, tem um não Esse, esse som de pigarro aí é de fumante, né? Eu não fumo não, velho Pigarro é ser melhante, sei lá, né? Que isso aí, velho Ser atleta, né? Caralho Cara, aquele ali é... O amalete é diferente, ele joga esses negócios branco, eu não sei o que é isso, mas... Eu não sei o que porra é isso, o blanco também não, velho É cal, porra Pô, isso aqui, velho Isso é sururu, é? É a outra, velho É, aparentemente é É sururu mesmo, exatamente Sururu não, pô, sururu é menor, viado Sururu é pequenininho, pô Sururu é pequenininho, pô Acho que é a ostra mesmo aí, pô Ah, sururu daí é igual de barro, né? Churrasco da ostra, pô Sururu é igual de barro, né? Porque aí... Aí os caras não sabem fazer o negócio direito Não pega direito Pô, chega, confia Isso aí é leite de gente, pô Rapaz, esse negócio branco é estranho, velho Uma mão de calma aí, ó Pra dar a liga Caralho Pra dar a coloração, pô Rapaz, tudo é base de ovo aí, né, velho Galinha sofre nesse lugar, né? É, é pra esconder... É, é pra esconder o gosto do resto, pô Galinha sofre aí na Índia, puta que pariu, velho Pô, mas tá bonito o negócio, ó Já é azul, hein? Não tá não, Teffs Rapaz, tá parecendo que saiu Alguém... Alguém pegou o chão de ferida, velho É Teffs, esse negócio aí tá muito Pô, olha aí, não, porra Você não come ovo mexido, não Já tá acostumado Mas sei lá, pô Tem um olho aí no meio do negócio Não é ostra, pô Teffs, se planta Tem um bagulho branco ali Aquele negócio branco tá estranho, velho E um caldo muito estranho ali também Que não entrava não, pô Porra, velho Tá maluco Pra quem come sarapatel Isso aí é besteira, pô Então sarapatel com farinha Resolve É um negócio bonito As vísceras do bicho, velho Tá maluco Eu só agradecer o menino aqui, rapidão Vou pegar aí Tá vendo minha tela? Eu tô Veja só A mina comeu o talho da espiga, pô Beleza, o outro é esse aqui, ó O outro é muito melhor Eu não entendi o Mora não ter feito aquela Essa aí é foda Agora veja esse aí Então eu já vi, pô Cuidado É foda Não dá pra ir lá Não tem fusquinha aqui Meu Deus E sabe qual que é a pior parte disso? É que eu não entendo porra nenhuma do que tem aqui Ninguém entende nada, meu Deus Pô, não tem o nome e o preço O preço eu consigo entender É O nome Se liga O preço é universal Tem a galinha Eu entendo que tem uma galinha ali É de frango Opa E aí, tudo excelente? Aqui é o Matheus Jarell Apaixonado por viagem e desenvolvimento humano Pá, o bicho tem uma super acena, pô Ele tem um olho bonito, velho As minhas impressões sobre as comidas daqui Tem comida boa Ele tá com um espinha É um dos olhos Mais ou menos É mesmo ter sol, velho Então já desce aquele like aqui no vídeo Se inscreve no canal E principalmente Compartilha esse vídeo Com aquele seu brother Com aquela sua amiga Que você sabe Que quer muito conhecer Tailândia Beleza? Então bora pro vídeo E fica até o final Porque no final eu vou te mostrar As comidas mais bizarras que eu vi por aqui Então vamos lá É tipo isso aí mesmo Agora é hora de Olha a Dona Maria aí E o bicho BR comendo lá, né? Armaria até os dentes Vamos lá Tem que mostrar o cara do prato, rapaz Eu quero ver o prato Eu quero ver você comendo não, balão É? Eu quero ver o cara comendo não Agora a gente tá começando Eu quero ver o que eu tava fazendo Aê Boa Obrigado, cidadão Obrigado, Matheus Ovo Boa Panacucu É o bicho Branco Eu não sei o que é aqui É o tempero, Tef Ali já tem uns 20 ovos queimados Deixa eu tirar isso aqui Véi, na moral Bota no vídeo que é o cara mostrando o rango Nesse negócio do cara aí Pô, 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 pô Não é foda Que viagem desses caras Dá no play aí Caralho, gostei É tipo brasileiro mesmo Rapaz, esse moqueca de camarão Pistola assim, é massa Camarão pistola? Hã? Não tem um vídeo recente aí, de um desses aí Acho que foi lagosta boxeador Deu numa chulapetada no pé do maluco Que rasgou o sapato Ah não, acho que é camarão mesmo É um Dá uma engatilhada que é Pesadinha Dá um desconto O modelo é O Felipe de Lona é a burra ali É um camarãozinho empanado Você vai comer bicho vivo, Antônio? Quem come bicho vivo é Manibal Não, é O bairro amei o camarão Eu não vou me sair não Talvez Não, isso aí encarava Aí é camarão empanado Não, mas o que o Vitor falou foi outra coisa Bicho vivo Bicho vivo Bicho vivo Bicho vivo, Tefis Isso aí é É, aí tem que avaliar que bicho é isso Rapaz, o bicho é bonito Que é a festa, velho Não, isso aí tá bom pra caralho Isso aí é game play, pô O cara comia isso, tô lascando o bairro O bagulho tá tão limpo Que o Ata o jornal de bancho ali é do dia É, pô, até a notícia atualizada É Caralho, olha o Sirizinho aí O Siri mole ali é game play também É de boa Mas não sei se não é mole não É porque é pequenininho, pô É esse aí O nome é esse Se é mole, eu não sei Não, eu comi o Siri mole quase que eu morro, velho Caralho, sei lá se foi o condimento A mistura do que o cara fez lá Foi lá em Recife, velho Eu tava ali, do rapaz Começou a fechar a garganta Comecei a ficar inchado Eita Eu digo, tomei no cu E a respiração fraca Não, eu já tinha comido o Siri mole uma vez, pô Aí de quando eu fui com ele de novo Deu uma doideira Macho bom pra caralho o Siri mole, velho É bom, pô Tá só com a pontinha, tá bom Vai, começou a chover aí Já pensou seu braço ali, Bahia Calvex, tome no cu A única coisa que eu vi assim foi carangueiro Deve estar desde hoje querendo empanar o Bahia, velho O Bahia deve estar diferente Pro pensar ali, cai e bota o condomeiro Só uma pontinha aqui Pô, aí é foda, meu caralho Tá, então é Bahia, velho Tirar a cabeça do camarão E o cara vai brincar da gente saber que o camarão tá com a cabeça ou não A gente só vai comer aí Tá bonito, viu, velho Tá, pô, essa aí tá a parte boa Que lugar é isso aqui? Caranguejo frito, camarão, gimaro e batata doce Coréia Coréia Aí tá de boa, pô Essa aí é a parte do sul, porque a do norte não tem A parte do norte nem o YouTube, irmão A parte do norte tá dando tiro pra cima Sério, não teve quadro hoje não, mulher Templo dos ratos, não, pô Vamos ver, templo dos ratos é foda, pô A gente vê aquela Os caras entram naquela merda descalço ainda, velho O pior não é isso não, pô É saber que Os ratos, bota leite pro rato Os ratos não beber o leite Aí depois chegam os gurus lá e já beber o leite do rato Tu vai tomar no cu, pô O rato botou a boca ali, eu vou botar o leite do leite Se ele botar só a boca, ele morreu na mão demais O rato nada no leite E o pior não é isso não Se tiver um rato branco é boa sorte Sorte é tu não morrer de uma leptospirose lá, pô Se ele for no laboratório, ele tá como? Feliz pra caralho, porque você não tem mais rato branco? Frito Porra, é isso aí? Alguém sabe? Batata doce frita Batata? Ah, tá Eu não sabia quem eu tava Calca aí Poxa, aí é a Huffles da Coreia A Coreia é tão organizada, véi Tá o mesmo aí Não, implanta, pra que implanta, John? Sacaram Depois do capop, tudo ficou direito lá, véi O capop organizou a Coreia, pô É, deu dinheiro pra Coreia Os caba agora tão comendo direito Ah, é A Coreia que tinha fama aí Então não sei... Deixa eu procurar... Deixa eu dar um alt tab aqui Procurar uma comida bizarra pelo mundo aqui Chegava perto de um restaurante coreano O povo ia falar logo, olha aí Note que não tem bichinho no bairro andando por aí não Agora mudou Agora mudou Toma no cubo aí, você Tinha um mito aqui, pô, você não convidou? Chegava perto de um restaurante Se tiver algum lugar chinês e não tiver cachorro perto É porque a gente já sabe É, é Eu tô com certeza Eu acho mais essas trocâncias assim, véi Tipo simples Tem um maluco que entrou aqui, no... Ele tá mandando áudio, véi Esse Vitor Larapi ali, ó Tá mandando áudio? Tu consegue dar o barra aqui? Sim Deixa eu ver o que é vindo pra todos Ele entrou ali e ficou mandando o azul desgraçado Tá ouvindo não? Tô não Eu não vi também não Eu também não tô ouvindo não Eu acho que é porque eu não mutei aqui o microfonezinho ali Não, o meu tá... Tá mutado Obrigado Deixa eu ver aqui Que não disponível Que porra Tem uns cara que fica querendo rola, né? É uma viagem da porra Pois é, a galera do chat aqui ouviu Deixa eu ver aqui... Configurações adicionais Tem como fechar a sala só com os quatro? Não sei, tem não, véi Vai não, não vai ter diálogo hoje não Tá faltando uma outra O time Tem não Mensagem de estação Notificação Nome Que foi? Eu tirei da... Eu tirei a tela porra Porque se o cara não colocasse uma rola aqui Não, é... É perigoso mesmo É... Não tem como fazer muita coisa não Tá faltando uma rola com carinha Já eu tirei da... Não tem como fazer nada Você tem como fazer nada Tem como fazer nada Fruindo F*** você A ideia... A calma aí é vocês minimizarem, tá? Quem tá em live aí, ó O... Os usuários, tá? Pra evitar confusão É, e... Muta o microfone Tá, meu microfone Já tá faltando o Discord mesmo Não, daquele ali foi foda, pô Pois é, Vitor Aquela rola que parecia uma criança Pelo amor de Deus Que boa é essa? Poxa, o cara apareceu uma vez aqui com uma pomba do tamanho de um menino novo Poxa É, o menino inteiro já formado Que ele tinha no meio das pernas Tinha CPF e setor do nascimento daquela rola Você é doido Aí você deu boa no cara porque ficou tentado pelo menino Não, eu tive que deletar o voto, né? Que ficou aparecendo uma rola no meio do watch party, pô Não apareceu não, meu Johnny Apareceu na tela, pô Você é doido Filha da puta Véi, eu acho massa essas paradas empanadas, véi Agora eu só que uma vez eu comi um camarão desses empanados Não tinha ruim de nada, véi Mas mesmo assim obrigado pelo seu espantapito Só dá uma olhada na sua cara aqui já já, véi Que pode ter perdendo aí dá ruim na live Tinha que rolar um desses dos espetinhos que os cara vende na praia aqui na Bahia, pô Cara, eu não vou com Goku Dolls, véi Eu vou ver essa porra não, Bodo Vai tomar no cu com essa porra de Goku Dolls Os cara vestido de mulher, pô Dezenho de travesti, que porra é essa? O que, cara, hein? Negócio de Goku Dolls Irmão Eu já não tô vendo anime Eu parei pra assistir barco, já tive raiva É, Luanda, a gente tá navegando pela Ásia aí ainda, véi Olha, tem um vídeo aqui, que mandaram Foi até o Chutezeira Que é uma reportagenzinha sobre comida vendida a céu aberto no Vietnã Isso acaba com uma terra rata, irmão Tá, capô, bota pra entrar aí, véi Jesus do céu Bota pra atorar, meu irmão Tá aí meu nome Olha o nome do vídeo, véi Astronomia exótica Bopo Tom, é bom você é maluco, véi Porra, é isso aí, véi O negócio aí do cara, tipo Ah, o que é? Não sei Vamos empanar É, isso aí eu tô meio doido assim As negras da Coreia são diferentes Primeiro empana, que é pra não ver o bicho, pô É, depois tosse pra ficar bom É, se tiver bom Ele já tenta comer de outro jeito depois Tá parecendo aquele salgadinho Tá parecendo aquele bagulho da uma chips Parece, parece de cheetos de requeijão É, porra, caralho Com cheetos diferentes Lula Caralho, meus caralho Lula? É, Lula frito Mas isso aí eu acho que não é Lula não Tem Lula e tem camarão, pô Lula, camarão e batata O cara que quer fibrar aí, ó E ainda no Sirizinho Cara, isso aí tá bom, véi Tá bonito, véi Tá bom, véi Ainda tem o tesourinho, ó Pra partilhar Tompeiro Tompeiro Tompeiro, tá muito branco Peixe Tem, pô É, aí é só sal e esse ovo aí, pô Caralho, até arroz carimpana, menino do céu Cristalizado É Pra isso aí, arroz mesmo? Deve ser Tomaia, a Deus que seja 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 Esse arroz tá meio estranho, véi Foi slime, pô Tem que ter slime nessa Ó, o segundo Samihiro Que veio do lado, né Ele disse que, olha Empanar é que nem maquiagem É só É só não tirar que você come Aham Que é isso, rapaz Olha o histórico do Bahia com mulheres aí, ó Aham Bahia, Bahia É o que eu queria Bahia Bahia é brabo É, Bahia deve ter comido muita gente Essa carinha de abaporu dele aí de besto Porra É o Bahia, sua foto abaporu é maravilhosa, véi Meu Deus do céu Vocês minhas fotos Ah, vindo sim, BRKzinho Pode deixar E esse temperinho vermelho aí, ó Vocês sabem, né? Isso aí é sweet chili É, pra mim, pensei que era catiuca Ô Bahia, o BRKzinho falou que ele é seu pai no lugar do Kifone É, rapaz É isso Eu tava no stealth lá, o Bahia Foi? Foi Eita, é agora, véi Se prepara Gabirância Agora é Gabirância O lugar onde se come, Jesus do céu Pela qualidade do vídeo já dá pra ver que é lançamento Rapaz Obrigado, Whitley Mais uma vez pelos seus beats Eu não vou assistir, não, Bodo Me desculpe, eu tenho um preconceito Pode me chamar de preconceituoso Obrigado, viado, pelos seus beats, corno Obrigado também, SNKFPS, pelos seus beats Morde Deixa eu ver esse aqui Tem que ver o que é isso aqui, né? Morde Comendo as meni Ah, entendi, isso aqui eu tô ligando Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Obrigado pelo seu sub, eu quero um Felberbe Felberber, obrigado pelo sub, seja bem-vindo, véi O pastor tá comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu Tá onde, fofoqueira E o marido ali E ele aí, vibrando É ninguém isso aí, é gameplay Não acendo meu marido E cadê o céu E ele feliz pra caralho Botando pra fuder É isso aí, meu irmão Tá onde, fofoqueira Vai tomar conta da sua vida O pastor tá comendo... É pra se arrombar, é pra se fuder É gameplay, meu amigo Agora sou eu e você, meu gostoso Cara, eu prefiro quando os caras mostram na moral, assim Tipo, vai mostrando, pá o mercado, tá ligado? Aquela bagulha Tipo, agora? Tipo, agora Menino, menino Olha o que tá gritando aí já Uau! E os bocês ali já tá no como O cês guiam por Uruca Aquele começo de Negri o Gato E o rei de Roberto E o rei de Roberto E o rei de Tomohon E o que foi, de vez em vez, o maior mercado da cidade Bem-vindo para o mercado de Mohon Eu estou aqui com o Ali Sim, meu irmão É um caçaco, não é, mano? É um mocego É um mocego É um tempo, assim Desde que conhecemos o Tomohon É só aqui Os vendedores locais e as pessoas locais Ali já se juntou, não tem que ser plantado com os locais E o rei de Tomohon E o rei de Tomohon É tipo, essa fruta tem escalas nisso É duriança, hein? O conceito de Mohon Vai ser muito diferente da sua própria Mas eu não estou viajando aqui Para condenar o modo local de vida Eu estou aqui para aprender mais Do povo de Minna Hassan Do norte de Sulawesi Posso perguntar-se Como você prepara o seu banho? Os locais aqui Estão tão gostosos Do que o mercado que eu vi na Ásia Oi, oh É bom te conhecer Ah, obrigado Mas mesmo para mim Alô, alguém que pensava que você tinha visto tudo Esse lugar foi difícil de tomar É minha primeira vez em esse mercado Eu notifico aqui Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Ela tinha dois cachorros levados Se você está... Pua, bicho Que isso, velho Tinha dois cachorros levados Se o cachorro for daquela coloração Caramelo, amigo Os cabaletas mesmo É amor do mundo, velho É amor do mundo, velho É amor do mundo, velho Caramba, é de boi De filmação gabinou aqui, mano Caramba, e o gabinou? Caramba, e o tio Está ligando no cu É, o player É, está bonitinho assim, pô Se não fosse um récord Estava para comer, né Dá de bobo Boa noite, irmão Dá a dentada aí, irmão Dá-lhe Ó, que fome é fome Aqui para você Sai todo do poeira, irmão É Só que ela pegou, foi na rua Floresta, foi Tudo Silvestre, eles O foda é que os caras chegam, passam a mão e vem para o cara comer e toma no cu É, o cara pega, passa a mão na rola, pega no rato, mostra e devolve Coça o cu, pega no rato, mostra e devolve Mas julgando que é rato, meu irmão Mas julgando que é rato, meu irmão Rapaz, velho Rapaz, velho, aí, ó O problema, o problema da China é que os caras comeram mocego cru, pô, aí os camarada tava Aí, velho, o bicho tem uma ganha de mocego, pô O bicho tem uma ganha de mocego, aí, ó O bicho tem uma ganha de mocego, pô, é fã, bado A cuisine nesse regione é como nada que eu já vi antes Por que ele está rolando as rolas? Posso fazer isso? Ah, eu vou 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 fazer isso? A seleção estranha de muitos itens aqui é o resultado de muitos rato-son ...dowandcun... Eita perda Jesus! ...o maluco está vivendo realmente Oh, Jesus! ...e não quer ser o baton, confie... ...e Ah, é um rato! E é tipo, você tem que ter um bordeiro? Então, em vez de porco, tem o bordeiro. Veja isso, você tem o churrasquinho de fogo. Oh, então esse é o bordeiro. Eu não sei se você tem o bordeiro, mas você tem o bordeiro. É, pegou, botou fogo e foda-se. Basicamente, certo? Então, eles pegam a fome de fogo. Todos esses animais, tudo isso ainda é tão huntable aqui. Tipo, eles ainda estão capazes de capturar bordeiro, de pegar esses bordeiros. E em vez de bordeiro, eu acho que tem bordeiro. Eu vou ser honesto, estou um pouco desculpado agora. Ok. Eu vejo que tem muitas coisas interessantes aqui. Vamos continuar indo. Ok. Vamos continuar indo. Um dos caracatólicos meio que falaram. O que é isso? É uma garrafa d'água do lado. Posso perguntar por quanto tempo você trabalha aqui? 30 anos. Então, as pessoas podem vir aqui, cortar uma peça e levar para casa, hein? Sim. Você está vendendo python, você está vendendo bordeiro, só esses dois? Mas, algumas vezes eles têm um monkey. Yawa. Eu tenho uma pergunta séria. Eles nunca se preocupam sobre alguns animais sendo endangereados? Ou, tipo, estarem fora? Eu estou perguntando se você tem medo de preservação. Qual é o covo? Não tem medo de preservação. 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 O que para desistir, a gente inventa. Eu quero dizer, às vezes, os animais vão extintos. No último ano, alguns vendedores ainda estavam vendendo macaques. Por causa da educação, intervenção do governo, e uma sentença de 5 anos. Parece ser uma coisa do passado. Então, o monkey é proibido agora. Por lei. É, é proibido pular. Ah, ainda bem, né, velho? Vai matar não dá não, babá. Comeria não, chora. É bom, velho. Lugais na qual eu não quero ir. Vietnã. Vai fazer o que no Vietnã? Entrar em guerra, andar em trincheira e comer bicho escroto. Porra, vai tomar no corpo. Você nunca vai ter um monkey aqui ainda? Oh, não mais. Honestamente, isso é ótimo de ouvir. Bem, muito obrigado por seu tempo. Antes de sair, eu queria ouvir de um local sobre alguns dos mais controversos lá. É a minha primeira vez nesse mercado. Eu percebi que aqui, um monte de pesquisa no Vietnã. Deu erro no Google. Da Guinhaena. Da Guinhaena. Da Guinhaena. Eu ia tentar contrariar o rito, velho. Eu não vi em qualquer lugar do mundo. A gente come tudo. Tem fescura de nada. Não tem fescura de nada. Não tem fescura nenhuma. E eles não têm muita fescura. Tem algum animal que você acha que não é bom comer? Tem algum bicho que não come? Vamos ver. Tá difícil escolher. Ele come tudo. Ele tem fescura de nada. Não tem fescura de nada. Ok. Andou. Se mexer é nóis. Tem um rato escondido no nariz dele ali. Olha ele escapando. Caramba, diga aí. Os cama comem tudo que tiver na terra. Menos tem. A gente e eu experimentamos algumas frutas locais. Oh, eu achei que tinha um rato escondido nisso. Eles vêm com essas grandes frutas. Eu nunca vi essa fruta antes. Lá no caminho, nós tínhamos algumas frutas frutas. O exterior é um pouco frutas. E depois frutas no interior. Muito simples. Muito gostoso. E, finalmente, com o primeiro plano, nós fomos para o Mauro. O santo acidental, que será um amigo feliz para essa experiência, senão difícil de processar. Você é um cliente aqui? Sim. Você vive em Tomohon? Eu tenho uma casa. Sim, mas eu morro em Jakarta. Você quer... Você quer... Minha Hassan, casa. Por favor, venha. Sério? Sim. Eu tenho... Você tem mais? Você tem mais? Ok. Vocês vão comer javali. Vocês vão comer a coroa. Já estão marcando já. Deve que... O telefone de zap, eu vou lá, marcado e a gente vai empurrar na coroa. Ela costuma ir para um restaurante de porraje para você no primeiro plano. Talvez é por isso que ela, de novo, sentiu a urgência de cocinar uma comida para um estranho. E eu estou comendo uma coroa. cara, eu vou botar a patete depois de um rango. Parece a casa irmãzinha dessa embrea. Tons de herpes e seasonings agora. O carne irá mais. A carne dela é bonita porra. A carne dela é bonita porra. Isso parece bom mesmo. Mas tu nunca comeu carne de javalei não, Bahia? Não, carne de javalei não. Eu comi no rodízio de javalei. Só aqui. É bom, isso é bom. A maori me mostra como ela faz sua própria sambal. Começando com a roha. Como nós fazemos apenas o peixe seco. É, tá. Até aí beleza, peixe tranquilo. Agora rato? Não, rato não porra. A coroa tá aí, os caras se engraçando com a vé. Ficando nessa brincadeira? Daqui a pouco a coroa vai pra fuma daqui a pouco. Depois que a câmera desligar, meu amigo. Tu percebeu que a coroa é uma pessoa mais normal de lá. Não, rato não. Antes, quando eu era tão jovem, eu comi rato, mas... Eita porra. Não é a mais nova que o meu cachorro, mas não come mais não. É. 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 É por isso que eu não gosto de rato. É. 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 É mais popular aqui que eles não usam em Chakarta. Bessel, e lemongrass, o gosto é mais forte. Mas Chakarta não. Você gosta de esse açúcar forte? Sim. Bom, pessoal, não há problema. Eu tenho algumas boinhas de boi. Eu acho que saiba que alguns países da Álvia, o Teipei é pimenta, os cabas rocha pimenta e é isso aí. Um grado novo, Renê. Você ir lá, os caras começarem a comer cadeirante, só vai dar você. Hummm. Que nada, pô. Renê levanta e come. Por aqui já estão comendo, imagina lá. Hoje é torre, a gente viu aqui, mais ou menos. A ver deve ser o único, ela deve estar mais na ONU. E aí, começou a ficar de corvo. É, eu concordo, o juramento é um belímbo. Puta turba, caralho, vou levar no mercado, os caras matam bicho e comem bicho doido, vai se fuder. Amigo. Diferenciado esse... Comin' up for all you food rangers out there. Cara, esse bicho, eu vou tirar esse vídeo aqui, acho que... Não sei se eu coloquei essa merda. Porque esse bicho é... Uou! Uou! Eu! Yeah! Look at this! Uou! É... Vou aviar aí, cuidado não, já aviar. Agora sai você, gostoso! Pois é, Mauro! Doutor, por hoje eu não me chamo de cuzão. Nossa, vasca! Falando nisso, o episódio do cuzão tá no ar, gente. Mundo cast. Eita, doutor! Ei, peraí! Caralho! 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 Os cabalá... Eles esquartejam bichinho de paulada, velho! Nunca vi galinha roxa, porra! Rapaz! Sabia, conta galinha com bu Where, bebê 車ubra приходiu a burra sem tocar dele Ô... 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 Baía, desculpe. Os cabalá... Eles não corta não, velho! Ele... O bicho solassa os aviários mesmo. Esse é aquele aviário que fica a reda do lixão que é mais fácil de pegar, porra! 不過 carne de urubu dizem que é dura, que... Cerfão! Teve um mercado lá de Manaus que foi detido, porque tava botando carne de urubu menchudado com galinha, porra! Pra vender. Federal, velho! velho mas disse que a indiurubu é muito dura não presta não vou ter coragem o google forms já resolve isso ai Lari deixa eu avisar o doutor aqui mas como que vota no google forms é isso que tá pro público votar eu nem sei eu achei um site aqui que eu to colo nas opções aqui eu vou ver se se da certo mas ta ficando bonito o aviário ta crescendo rapidinho e é do lado de um dentista ta ouvindo? é a maquita lá emprestada se eles tirassem a cabeça eu acho que ficava melhor muito trabalho lutar fecharam uma fábrica de charco pirata em recife jesus do céu natural aviário mesmo é aquele negócio que o cara ta ali atrás só espetando até agora não tem uma pessoa que mandou o nome ser nariz até agora eu não entendi é porque um é coxa pô então esse doce é o nariz cara a mente de vocês funciona em uma velocidade que a minha não consegue aguentar eu não consigo não desculpe mas shark não é carne de cavalo não? ficou louco eu pensava que era viagem não 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 pô eu pensava que shark era carne de cavalo não vou mentir rapai vei bichinho cresceu um bichinho ta todo mufino agora ta todo flamboroso rapai que bicho estranho é esse vei por que os bichos tem que ser feito com a cabeça por que não arranca a cabeça é isso eu to falando se arrancar a cabeça melhorava isso ai pô pode entrar muito óleo dentro ah entendi por que o rombo no cu não baixa é porque no cu só sai dele ah ta certo você tem que perguntar isso a algumas pessoas ai se é assim mesmo é um pulseu ou você quer arraba dentro? eu o manteu os fangalhos encolhendo a lavagem deu certo aqui vou mandar pra você mesmo eu me lembrei agora manda no chat ô doutor você já comeu aquele aquele biscoitinho pitstop pitstop já comeu doutor? esse nome não é estranho vei pitstop é tipo clube social é o rival do clube social já 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 sim você já comeu o sabor pão na chapa não eu comi pizza e cebola e salsa pois é existe uma chopp o pitstop sabor pão na chapa pra você que não caralho que deve ser bom Bahia falou que é bom realmente é bom mas porra agora eu to na dúvida é uma agressão se eu pegar dois pão na chapa e botar um de misto quente no meio agora a pessoa pode votar quantas vezes? uma ou duas? uma uma vez só né? uma vez ta ai pessoal o link doutor mandou votem qual vai ser o nome daquele doce não sabemos se irá dar certo mas o importante é isso é faz o seguinte algum modo faz ai exclamação doce com esse comando ai acho que o leo sabe fazer o leo é desenrolado ele sabe de muito mais coisa do que nessa hora hoje ainda? até o final da live porra até mais tarde os cara consegue ver e voltar então bora ta ai zumbizinho consegue criar zumbi? consegue criar Lari? o santo você não ta ai santo eu desce a moral aqui o zeto eu não sei ah zeto eu não pensei que você não tava ai não meu amigo se você puder fazer cara porque você sumiu né cara não sei eu sei que ele ta sem computador você está todo diferente estranho comigo velho parece até que a gente dormiu junto faz sobe o KT que ta na panela hein isso ai é aviário é isso é aviário é avino é avino isso é codorna não? não é bípede é bípede é bípede assim alguma comida que a mulher ta coberta dos pés e a cabeça pra cozinhar não é uma comida que você confia muito em mas assim doutor eu me sentia desconfortável de comer algo ou tem um cara cozinhando nu a mulher ta com a mulher não pô mas a mulher ta com um 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 m um 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 A unha do guri do prato Comendo ali, tranquilo, véi Comendo sopa e o pau na bacia, não é foda? Aí os caras tiram dele e ele mija tudo É foda, pô Ah, o bicho parece que ganhou uma mão de verniz, véi E ela guarda a folha pra... Pra fazer os outros, pra fumar mais tarde, véi Tá vendo, ó, o óleo é limpinho, pô, ela tá limpando aí, ó É, ela guarda a folha pra... Caralho, coronavírus sai de um óleo desse, pô, não tem como não Aqui, surou o capete É, esse aviário aí tá bonito Aviário, a grama Rapaz, se fosse pra comprar, eu pedi a banda que tava sem a cabeça ali Rapaz, deixa ele sair frango pra sainha não, mas a tesoura é grande, viu, irmão? Uhum Ó, toma o matinho aí Caralho, isso aí é... É aquela... É a folha do pé de manga, pô Folha de mangueira Que parece mesmo, hein? Ó, tem até papel aí embaixo, ó, que é pra o olho secar Tá vendo aí? Pega dinheiro ali, ó Tá só organizado, pô Eita, é codor... O codorna tá até grande Botaram até um ovo ali? Ali, ó No meio de processo O doutor acertou, velho O doutor é desenrolado da culinária Rapaz... O doutor é bom mesmo O doutor até do... do... de Saigon, é? Rapaz, isso aqui é... Isso aqui é proibido, assim É mais gostoso, entendeu? Não pode É uma bichinha ali E você sabe, codorna é proibida e a voante pode A voante pode, não entendi A voante pode É, porque tem codorna e tem avuante São primos, entendeu? É avuante e pode Codorna não pode, não E depois que dispela assim, dá pra saber? Dá pelo gosto O gosto é diferente Quando dispela vira aviário, pô Vira bípede Dá um bicho que voa aí Aí se o cara da perícia come pra provar que tá... que não pode Ele não pode ter preso, não Ele tem que dar um... ele tem que dar um tiro na própria cabeça Agora o lugarzinho aí, olha as tripas ali, pelo amor de Deus, velho Isso aí frita, hein O jeito que tá aí, o cara não come não, velho Parece um flamingo Todo rosinho e pernudo Transformação da porra, velho O cara tem uma... o cara tem uma habilidade da porra Porque pra atirar esses peninha é chato pra caralho É tudo, eu tô aí Tem água fervendo e virando na porra Tem até uma máquina no abatedouro pra atirar, né, velho? Tem, tem Inclusive um dos caras que trabalha lá com o meu pai Quase morre eletrocutado nessa máquina O cara foi botar a galinha na máquina e tava vazando corrente Ele foi depilar o ovo, porra Não, então, a máquina tava vazando corrente Aí você bota a galinha de água quente ali pra depenar, tá ligado? A galinha pegou a corrente elétrica e subiu pra ele, porra Aí ele ficou agarrado na máquina pela galinha Eita porra, a galinha, é bom que quando tirou ele, né, ele já pegou a galinha pronta Essa é uma das mais surpresas Rapaz, é, galera, o cara se fodeu e a gente tá aqui com um sacanhando, cara A gente já tá viva nenhuma Eita que isso aí já começa com tan-tan-tan-tan Deixa eu só dar uma mijada ali, velho Pra mijar sangue Sangue bom Eu vou me jar-sangue é sacanagem, vai te humar no cu, tof A puta, cara Peraí Pai 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 a urethra. Eu nunca teria pensado que você simplesmente estrapear a urethra e comer isso separadamente. Tchau! Espera, espera, espera. A obra está pesada aí. O que? O que? O que? Quando se trata... A coisa é que quando se trata... Tchau. É verdade. Não, porque você chegou na parte e bota tudo. Você não viu na parte dos cachorros, nas paradas tudo? Sim. Nada como... O que está acontecendo? Agora eu entendo por que eles tiraram isso, porque isso é muito cheio, mano. É, tipo, bem tender. Apenas fechou como um ribeiro. Sim! O que? É tão saudável, é rico, caro, é meio que foi caramelizado. Nós estamos absolutamente estourando, bebendo beber, bebendo penas, brôando, fazendo brô coisas, sabe o que eu quero dizer? Beleza, porque ali é bilola, pode ter algum bicho lá e comece a acordar. É, bilola de porco. Ela é de ravalim. Porco pica. É o que, meu irmão? Bilola de ravalim. Beleza. Beleza, mano. Aqui em Hanoi, eles já lançaram 15 apartamentos bonitos, perfeitos para famílias, grupos ou indivíduos. Cristina, Hanoi, é um ponto grande lançamento. E de lá você pode experimentar o resto da cidade. Você é feliz? Comer cachorro. O que foi, ô Zé? Lembre-se, se você gostou desse vídeo, se inscreva para mais vídeos como esse. E se você não gostou desse vídeo, se inscreva para mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima vez, no Best Ever Food Review Show. Um abraço. Um abraço. Sim. Não. O que? 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 Se o óleo não matar, olha aí! Existe uma banca agora, vamos ter uma paraíba godalba. Mas essa lanca? Lá de podemos, ele está semelhante, ele está um bisito. Ah, meu... Parece que poderia falar? Essa é a gente... 하세요as-americanas sempre akeIonologia. Mas um gabino de pơmpass, tem uma panela de pơmpasser. Eu vou te mostrar agora. Pankun é uma comida clássica da rua Hanoi. Pante de rosa, cheia de pão de pão de pão de pão e pão de pão de pão de pão. E assustado com ovo de pão de pão de pão de pão. Não é impossível aqui. Meu, pão, isso aí é... é títico e químico. Olha! Rapaz, punga d'água. E aqui está! É pão de pão! Sim. E esse pão de 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 pão. E ele olha assim, sua cara com um pão de 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 pão. O que que porra é isso aí? Punga d'água. Põe isso também pelo arrancadilho. Tu casa. Aí vamos pra uma lua de mel. Vamos ganhar uma viagem pro Vietnã. Amor, quando a gente casar não vai pra esse lugar não. Digo logo. Põe e puliu logo na pão. E aí o pão de 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 pão. Certo. Eu sei isso por certeza. E aí ela se levou. O que que aconteceu? O que aconteceu? É, tá pronto. É, tá pronto. Não jogou no olho. Eu achei que você ia me fechar. Eu achei que você estava me decepcionando. Não! O trabalho maior do prato é pegar barato. Não! Eu acho que devemos apenas comer. Com a apple. Guys, vamos comer uma pequena, pequena apple. Com uma linha. Eu realmente começo a achar que esse cara... Come qualquer coisa que se mexa em um vietnã. A galera vive na trincheira, velho. Mas, o sabor... Muito especial. Eu não sou gay não, Luizinho. Namora-se, filho da puta. Muito especial. Você gostou do bifo? Eu gostei do bifo. Como que começou a ser amizade e amizade. E terminou como um pedaço de carne de carne. É realmente muito delicioso. Então, eles fizeram algo muito único aqui. O cara está comendo e gostando. É o que está o mais espantado. O cara deve estar chorando por dentro. Pelo menos, ele está enganando bem. Esse é o tempo dele, velho. Gostar. Pelo menos, ele está provando. Outra repórter daí que não queria nem chegar. O que é isso? Ele está enganando. É porque ele recebe em dó, né, bai? Ele recebe em real, né? Inscreva-se em alguns mais raros. E eu encontrei algo lindo antes de nós. E elas chamam... Sandworms. Eles parecem beijos. Você tem visto isso antes? Não. Tem alguns sandworms que estão em casa. Eu não sei. Que jantarão antes? Não. Não. Tá bem. Ah, é só... Tudo bem. É um cara homem. É tudo bem. Gente, você está se preocupando com comida normal e com pancakes com bacon? Ah, nós estamos fazendo pancakes com gos. É a melhor forma de pegar proteína na sua dieta e ainda ainda estará capaz de comer milhares. Uma hora e meia de longe da Hanoi, ele tem que ter feito um pouco de fome. É só como Shook. Todos os vendas fariam com gos de fome, mas, desde que estamos pegando o fim do final da temporada de gos, estamos pegando eles tão frescos como podem ser. Tem muitos estrangeiros que fazem isso? Você pode perguntar? Ela disse que sim, eu não acredito em ela. Não. Eu acho que ela vai ficar com gos de fome. Vamos ver como eles fazem isso. Tchau, pessoal. Você tem que ter um tíxu, talvez? Sim, ok, obrigado. Ela é tipo, você tem uma esposa, é só isso. Vamos ver como eles fazem isso. Você não quer nem tocar na calça, viu? Que não. Não vai perder a calça dele da Gucci. Então, ela tem um fome, mudou para o cachorro, o cachorro vilinho. Uma bolacha de vermelho. Oh, o que é? Oh, o que é? Oh, 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 oh. O que é? Eu pensei que era um mix de fome. Os fomem ainda estão movendo. Eu pensei que os fomem estavam no bairro. Ela... Hum... Bom. Eu... Eu... Sabe o que eu quero entender? É como um cara chegou e falou... Vamos tomar minhoca aqui. Na tingeira, Vitor. Vocês ficam acostumados a comer bolacha de nada. Olhou assim a minhoca e disse, por que não? É... Na hora da necessidade, bicho. Qualquer coisa. Se mexer, eu viro um cadáver. Julgando... Isso é proteína pura. Julgando o nosso método de... De como eles comem... Provavelmente... Cru não deve ter prestado, não é? Que ele tá fritando? Então, isso vai precisar de mais um minuto. Para frio e depois vamos provar. Eu não posso contener minha fomem. Enquanto o vendedor ensina a nossa pancada. Eu só espero que o Duk sente o mesmo. O que é que você tá fritando, senhor? É... É... Que as emoções do nosso centro emocional agora? Não, não. Só... Não, não. Não. Só vai sentir estranho porque vai ter fomem lá. Saúde. Saúde. É tipo essa foto aqui. Deixa eu dar só um pause aqui. E quem puder vermelha, véi. Nossa. Peraí, vou botar aqui no OBS. Peraí. Tem pessoa a foto aqui, ó. Caralho, véi. Caio... Morreu, véi. Caiu na cadeira. Caralho, véi. Caralho, véi. Caralho, véi. Meu Deus do céu. Eu quero ver, pô. Alguém dá um play. Mas foda do maluco, véi. Ai, caralho. Vitor, inclusive, Vitor, seria... Seria massa, Vitor. Tô colocado numa live um dia. Os sons que os soldados americanos colocavam pros Vietcongues de noite nessas florestas. Porra, tô ligado. Isso aí é do caramba. Isso aí é do caramba mesmo, véi. Os cabelos doideira, véi. Você tem aí o link ou, doutor? Tenho. É porque, assim, os Vietcongues acreditam a religião em vida após a morte, né? Aí os caras fizeram um som que é eles tocando uma marcha fúnebre e uma galera falando como se fossem as almas dos Vietcongues mortos pedindo pros soldados pararem de lutar. É uma viagem da... Foi psicológico pra caralho. Isso é foda, isso é foda. Isso aí parou também. O governo parou porque estavam gastando muito com isso. Porque a última coisa que eles falaram, isso aí é curiosidade de inútil, viu? Foi que o governo dos Estados Unidos ia sacudir, assim, na população. Como de engano, como se fosse carga, tá ligado? Que caiu errado. Camisinha extragente pra dizer que os soldados eram apeudos, pros caras terem medo. Ó. Registro histórico. Diga aí. Lapa de... É... Lapa de... É bandeirado no Discord, viu? Manda aí, Doutor Link. Fica com capa desse não. Rapaz, só... Mandei. Vou... Vou mandar aqui no seu Discord. Mandei. Já cola aí no... Vou colocar aqui agora. Aí é aleatoriedade. Sair de comida pra... Sair de comida pra o... Pra ver o Satanás falando. Mas é massa, mas é massa. É do... Consolida. Tentou. Em...